O desespero da concorrência começa agora Porque quem chegou? Silverado, furiosa, mega paredão A fúria do som automotivo E a partir de agora, ninguém mais toca Não adianta chorar E nem pedir colinho de mamãe Porque aqui, quem fala? Aqui, quem manda? A fúria do som automotivo Mixagens, mixagens DJ Rocha, o Pancadão Acesse, acesse www.rjrochaupancadão.com.br Muito prazer galera, aqui começa CD Silverado, furiosa A fúria do som automotivo E por aqui nos comandos e na voz DJ Rocha, o Pancadão A nova sensação da música eletrônica Silverado, furiosa Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Tchau. Mixagem DJ Rocha, o pancadão. Aqui você ouve músicas exclusivas em um repertório de responsabilidade. DJ Rocha, o pancadão. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.